Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitinho, Emocuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, eu aqui e você aí. Essa parceria tá consagrada, sacramentada e abençoada por Deus, né? Não me abandone, vem comigo quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa câmera, que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, mostrando... Rapaz, eu fui bater o olho no JK 1 e 2, mas dá uma olhada naquela nuvem lá, Nike. O que é isso aí, diretor, que vai acontecer? Gente do céu, é chuva, Lamoni? Se Deus quiser, né? É, misericórdia! É, tá chovendo, hein? Bajota K 1 e 2 e as nuvens! Olha lá, parece que tá até pingando algumas gotículas aqui na câmera, viu? Estrela? Estrela, não é estrela não, porque ela é gota que tá pingando lá, ó. Aí, ó. A temperatura pode chegar a 29 graus mais fresquinha que ontem, né? Umidade relativa do ar varinha de 75 e 96%. Vem comigo, porque tem formação no ar! E o balaio tá cheio, olha. E o balaio tá cheio, olha. E o balaio tá cheio, olha.